A gente nunca tocou esse show aqui no Rio, hein? A gente nunca tocou esse show aqui no Rio, hein? A gente nunca tocou esse show aqui no Rio, hein? A gente nunca tocou esse show aqui no Rio, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem já! Eu não tenho... Não tem já! ADIÎ!